Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Enô e hoje eu tô com minha mãe. Isso! E hoje, pessoal, a gente vai mostrar a vocês um brinquedo muito legal. É um brinquedo educativo. E você, papai e mamãe, fique ligadinho nessa dica, porque as crianças nesse período de férias não podem deixar de aprender. Então a gente brinca e aprende. Não é isso, minha filha? É. Então vamos mostrar aqui o jogo, né, mamãe? Aqui o jogo cuca legal. Ele vem com o papelzinho das regras, o kitzinho com os peões e o dado, que é pra ir passando as fases do jogo. Aqui é o tabuleiro. Olha que tabuleiro bonito, pessoal. Bem colorido. A gente tá recebendo ele hoje, né? Então a gente tá vendo ele com vocês pela primeira vez. É o Cuca Legal Júnior. Tá vendo aí aqui a saída? E vai passando as casas até chegar... A entrar. A chegada. Aqui. Vai seguindo. E aqui vem as perguntas e respostas. É um jogo com mais de 300 perguntas. E ele vem com várias áreas de conhecimento. Tá vendo, pessoal? Já tô até caindo aqui. Ele vem com essas perguntas todas, assim, grudadinhas. E o que a gente vai ter que fazer é destacar todas elas e fazer. Eu vou destacar algumas aqui pra gente fazer algumas perguntas, né, amor? Eu vou ajudar a mamãe. Vamos lá. Pessoal, eu acabei de descobrir uma coisa que ficou muito legal aqui no jogo. Ele vem todas essas perguntas. E ele tem três níveis de conhecimento. Ó, os amarelinhos é novato. Para as crianças um pouquinho menores, né? Que não estão acostumados com o jogo. O verde é o sabichão. Tá vendo? E o azul é o fera. Então, assim, ele funciona dessa forma aqui, ó. Do lado de cá é a pergunta. Aí aqui tem uma pergunta. E na letra A tem a pergunta. E atrás tem a resposta. Na letra P tem uma pergunta. E atrás tem a resposta. Aí no novato tem relativo à boca. A resposta é bucal. Tá vendo que legal? E aqui tem a letra G. O tremor da terra. Terremoto. Então, é muito legal que vem por vários níveis de perguntas. Aí aqui já no sabichão já tem perguntas mais difíceis. Ó, na letra G tá perguntando qual é a capital do Chile. E a resposta é Santiago. Então, sempre assim. De um lado e do outro. Tá certo? Eu vou mostrar aqui a vocês um pouquinho jogando. Pronto, Elô. E pessoal, vamos lá. Elô, esse jogo pode ser de um, dois, três, quatro, cinco, até seis pessoas. Pelas quantidades de piões. Escolhe uma cor, Elô, de um pião. Que coisa é essa? Vermelho. Hum, vermelho. Tá espertinho. Aí aqui vai ficar a Heloísa e eu vou ser amarela. Joga o dado, mamãe. Seis. Aí você vai andar seis casas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caiu aqui, seis. Seis é ABC. Ó, então é português. O nível de Elô vai ser o novato. Então, vamos fazer uma pergunta aqui da letra P. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó. Isso, aqui, ó. Então, a pergunta é, o sinônimo de bonito é? Sinônimo de bonito é, dona Heloísa? Lindo. Lindo? Tem outra opção. Tá certo também, lindo. Mas a resposta aqui do jogo foi belo. Mas tudo bem. Se você ganhou, vamos dar uma olhadinha nas... Nas regras. Se acertou, você continua na casa e passa a vez pra mim. Se perdesse, voltava. Do zero. Entendeu? Então, agora é minha vez. Você acertou. Agora, eu também seis. Então, também vou responder uma pergunta de português. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, vamos pegar aqui. Qual o oposto de bonito? O oposto de bonito é pra mim. Ó, feio. Então, tá certo. Aí, vou eu. E aí, a gente vai jogando. Joga de novo, velou. Só pra gente mostrar só mais uma rodada. Um. Vou dar uma vez. História. Vamos ver aqui. História. Madeira brasileira. Abundante em 1500. Que deu nome ao nosso país. Você já estudou isso na escola? Não. Não? Não estudou isso ainda na escola. Mas a resposta é pau-brasil. Então, vamos dizer. Eloísa errou. O que é que acontece? Volta uma casa. E aí, é vez de mamãe de novo. Tcharam. Quatro. Um, dois, três, quatro. Eu parei em ciências. Uma pergunta sobre ciências. Água que cai da atmosfera em gotas. O que é que cai da atmosfera em gotas? Chuva. Aí, eu acertei, vem. Essa foi fácil pra mim, né? Então, é isso, pessoal. Ó, que jogo mais legal esse, né? São muitas perguntas. São mais de 300 perguntas e muitas opções de você estar brincando e aprendendo. Então, pessoal, a gente mostrou pra vocês um pouquinho desse jogo com o Calegal Júnior. Que é ideal pras crianças a partir de sete anos, que é a idade que Elo tem. E você achou o que do seu jogo, amor? Muito legal. Mas só que o jogo tá contra mim. Tá contra você? Porque você achou as perguntas difíceis, oi? Mas vamos ensinar e a gente vai aprender muita coisa nova nessas férias. Não é? Então, diz ao pessoal que, se quiser, é uma dica muito legal de estar brincando e aprendendo. Que junta toda a família pra estar se divertindo, não é isso? É isso. A gente vai jogar com quem? Eu, você e pá? Pai. Isso. E quando passei esse coronavírus, vou jogar com vovô e você e eu. Isso. Helena? Helena tem dois aninhos, gente. A gente comprou também um brinquedinho muito educativo e legal pra idade dela, não foi, mãe? Depois a gente mostra pra vocês. Então, foi isso, pessoal. O que é que tem que fazer agora se você gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e bora pra tu vir. Isso.